Fala galera, meu nome é M.K. Santana, eu vou falar aqui sobre o Fundo Eleitoral, que na minha opinião é um absurdo esse aumento aí para 2 bilhões e 34 milhões que foi aprovado. Anteriormente era 1 bilhão e 700 bilhões, que já era muito para o Brasil que diz aí quebrado, que o PT realmente deixou o Brasil em uma situação bem complicada, e acharam pouco, queriam aumentar esse valor para mais de 2 bilhões de reais. O Congresso, eles queriam 3.8 bilhões de reais, pessoal. Se você for o absurdo que é esse Fundo Eleitoral, você é a favor de bancar político que você não conhece, político que é totalmente diferente da sua ideologia, dos seus princípios, Você é a favor de bancar esses políticos? Deixe nos comentários aí embaixo, pessoal, o que você acha desse absurdo aí, que é esse Fundo Eleitoral, que muita gente redonda aí para 2 bilhões, que esses 34 milhões não é nada em relação aos 2 bilhões, e a gente é obrigado a pagar isso. Se você ver a esquerda em massa, votar a favor disso, pessoal. Com exceção aí do PSOL, o resto da esquerda votar sempre a favor desse fundão. Então, você vai ver aí deputados como Grace Hoffman, Maria da Roseira, Érica Cocay, coloca aí nos seus perfis oficiais, falando que está muito difícil de ver esse país aí com o governo Bolsonaro, porque está muito difícil, está muito caro, criticando. De repente, menos de 24 horas depois, o que elas fazem? Volta a favor do aumento do fundão, de 1 bilhão, 76 bilhões, para 2 bilhões e 34 milhões. Isso é um absurdo, pessoal. Deixe aí nos comentários se você é a favor desse absurdo aí. Aí você vê a hipocrisia da esquerda. A pessoa critica, está falando que está tudo caro, que o Brasil está pagando muito. Aí, de repente, menos de 24 horas depois, vota a favor desse fundão, que no caso, quase que iria ser aprovado em 3,8 bilhões, pessoal. 3 bilhões e 800 milhões de reais. Pessoal, nós não aguentamos mais pagar político, nós não concordamos com ele. Político defende só coisa errada. Político defende o fim da família. Defende essa educação defasada aí que nós temos, pessoal. É um absurdo. Nós estamos defendendo aí, pessoal, que vai ter manifestações aí. A gente vai aguardar aí os movimentos, se organizar, ver se vai ter ou não vai ter. A gente vai ver o consenso de todos. Eu trabalho no movimento brasileiro e, particularmente, eu sou a favor da manifestação contra esse aumento do fundão eleitoral, porque a situação não está fácil. Vocês viram aí que teve corte na... A educação, ela teve que retificar um pouco do dinheiro aí, porque foi que estava difícil. A situação aqui está grande que o PT deixou. Aí, a gente entende isso. A previdência fala que tinha que ser aprovada a nova previdência, porque o Brasil não aguentava mais pagar a previdência antiga. Por causa da idade das pessoas, o pessoal estava vivendo mais e aquela previdência era um pouco antiga. Muita gente entenderam isso, falaram, não, vamos ter que... o Brasil está quebrado, vamos aprovar a nova previdência e, assim, o Brasil vai sentar no trilho. Aí, de repente, chega esse escárnio aí, desse pessoal aprovando aí o aumento do fundo eleitoral. Para quê? Para nós bancarmos políticos que nós não concordamos. Mesmo que a gente concorde, tem a opção de você, como pessoa física, bancar que é político. Você declara, dá aquela quantidade e declara. Isso seria o correto, você, polícia espontânea vontade, bancar, ajudar aquele político que você concorda. Isso, na minha opinião, seria muito mais correto do que você pagar uma coisa sem você querer. Porque, nesse caso, o dinheiro público, nós somos obrigados a pagar esses políticos, a bancar essas campanhas. E vocês veem que, na campanha, é só você acompanhar aí o PSL mesmo, por exemplo. Muitos candidatos novos aí, a gente acreditava. Quando entraram aí, vocês viram o que eles fizeram. O pessoal traíra, chamam muitos traíram aí. Muitos defendiam uma coisa, depois de eleito, defendem outra. E é complicada a situação, pessoal. O Brasil não aguenta mais esses políticos aí, fazendo coisa errada. Graças a Deus, o político que eu votei, que é aqui de Brasília, né, via aqui, se eu falo aí publicamente, até agora não decepcionou. Porque eu acompanho aí os projetos, que é o voto impresso, por exemplo, foi aprovado agora na CCJ, agora, da Bia Kicis. O que ela vota, eu sempre acompanho. Até agora, a maioria das partes aí, ela vota de acordo com o que eu penso, que eu acho que é correto. Graças a Deus, não decepcionou. Mas tem muitos políticos aí, que é totalmente diferente daquilo que na campanha, que eles fizeram na campanha, ó, defendiam uma certa coisa, e depois de eleito, defendem totalmente diferente. E é isso, pessoal. A esquerda em si, é a primeira que defende que o país está muito difícil para se viver, que dá muito caras coisas, e de repente, eles aprovam o fundão eleitoral. A esquerda, em massa, votam a favor do aumento. Quer dizer assim, o povo vai ter que pagar nossas campanhas. Com esse aumento aí, pessoal, os partidos maiores aí, que é o PT e o PSL, vão ganhar em torno de 200 milhões de reais cada um deles para poder invertir em suas campanhas. Você vê, isso é um absurdo. Por que essas pessoas não arrumam outro modo, nesse ativo privado, como pessoa física, para se achar que aquele candidato vai defender a mesma falta que ela, dar aquela ajuda financeira como pessoa física, declarar tudo certinho, e a gente ainda era obrigado a pagar esses valores. O que vocês acham? Deixe no comentário aí, que eu acho um absurdo. Obrigado. Obrigado.